Fazer um teste nela aqui na Interception, qual que é hoje? Ah, tá. Eu tô vendo muita gente usar a Red Hood, né, com ela, né? Eu já ouviu essa formação aqui, tirar a Naga, né? Tirar a Naga, cadê a moeda agora? Tá aqui ela. Colocar a Naga aqui, né, e utilizar com a Red Hood. Eu vi muita gente utilizando ela por causa do Burst dela, né? Vamos dar uma olhadinha nas skills dela rapidinho aqui. A primeira skill aqui ativa quando entra em batalha e afeta todos os aliados. Quando atacando os projetos inimigos, o dano causado nesses projetos são de tantos por cento continuamente. Aqui tá 46, aqui tá nível 5. Após acertar 100 ataques normais, afeta o alvo e dois inimigos por perto, né? Quando ele instala o boom. Causa um dano de 70% do ataque final como dano distribuído. A skill 2, Fast Charge. Ativa quando dispara 60 vezes, afeta todos os aliados. Se o alvo está com boom, está aumenta o ataque em 8.87% do ataque do invocador por 5 segundos. E ativa quando o target aparece também, afeta todos os aliados, que é o full burst. 100% de chance de ativar pelo menos uma vez por batalha. E o boom está afeta todos os aliados, que faz o dano distribuído aumentar pra 33.98% por 10 segundos. E afeta o inimigo mais próximo do Crosshair aí, que causa um total de 68.4% do ataque final como dano. E o boom está diminuiu a defesa em 30.78% por 10 segundos. Então vamos fazer esse teste aqui, bora. Douro, Scarlet, tá. Eu vou usar primeiro com a... Com a tia aqui. Meu Deus do céu, calma. Calma. Tava no alto aqui. Tava no alto. Caraca, galera. Dano de projétil. Dá bastante dano, hein, cara. Acho que eu só preciso melhorar ela um pouquinho mais aí. Obviamente, eu tenho que dar o... Overload nela, né? Pelo visto que vai ser necessário o Overload nela, né? E aí? Meu Deus do céu. Ao tempo! Perdi a naga. Ah, quer dizer, a tia. Acontece nas melhores famílias. Acontece nas melhores famílias. Prontesta das melhores famílias. Vamos lá. Vem um negócio pílgono aqui, hein? Ok. Ok o que vocês falaram? Por exemplo, Hunter, não sei se dá pra responder mensagem aqui. Sou noob em live. A gente tá, ok. Beleza. Deixa eu só botar minha câmera um pouquinho pro lado aqui. Pra poder semar minha cara, pra ficar centralizado. Testa essa composição. Testa essa composição. Eleg. Vamos testar agora. Testar agora. Eleg, Tia Naga, Scarlet e Douro. Tá, vamos testar aqui. Tia Naga, Eleg. Então você quer que põe Eleg aqui, nessa posição então. Eleg, Tia Naga. Aí a gente bota, tira essa daqui, pelo visto. Scarlet, BS, Black Shadow, né? Eu considero isso uma bênção de lutar junto com você. Deixe-nos estarmos no caminho. Não, Eleg, Tia Naga, Scarlet e Douro. Tá, tá faltando a Douro então. E a Naga, né? Cadê a Naga aqui? Tira a Red Hood então, né? E a Douro? Cadê a Douro? Douro. E aí? É essa a formação que você quer? Sorriso do Homem Pagama. É óbvio, cara. Primeiro tiro, mano. Fazer um mock battle aqui, que eu não acho que essa formação tá muito legal não, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver como é que vai ser. Isso que tá sem overload dela ainda, hein, gente? Ó. Tá indo bem até, ó. Já chegamos no nível 7 aqui, já. Só não tem o outro Burst 3, né? Que é necessário aqui. Só faltou um Burst 3 aqui diferente. Meu Deus do céu. Nossa. Deu muito ruim aqui. Passou a Burst bem depois. Se bem que já começa já Burstando, já, né? Não era pra fazer com ela, mas tá bom. Não era pra usar ela, mas tá bom. Acho que afeta o dano, hein? Não usar o Burst da Elaine, hein? Ah, eu perdi a... Se eu perder a tia, ferrou tudo. A tia tem que tá viva. A tia tem que tá viva. Eu vou segurar um pouco o Burst aqui. Tá. Tá, vai. Uma coisa que eu gosto de fazer também, ó, é segurar o timer aqui no finalizador da... No comecinho do Burst da... Da Dorothy. Pra fazer isso aqui, ó. Isso aqui funciona em alguns bosses, viu? Tipo o Shatterbox. Mas tem que ser com um personagem de metralhadora, tipo a Eleg, assim, ó. Pra você dar tiros em Bullet Time. Né? Olha, ainda deu tempo ainda. É, deu tempo de eu segurar aqui. Talvez desse jeito eu consiga matar melhor esse boss aqui. Nossa. É, ela demora muito pra... Acho que eu devia ter começado a atirar no primeiro. Ah, meu Deus, vai. Aê. Boa. Aí, a gente segura aqui. Quando eu era muito noob, eu usava isso aqui na Modernia, cara. Na Modernia e no Shatterbox. Ah, ele paralisou a mulher. Ferrou. Ele paralisou a minha mulher ali, justamente quem tava segurando o Super ali. Foi. Deu certo. Mas do jeito que eu fiz aqui, deu certo. Do outro jeito, não ia dar certo, não. Aqui o dano pra quem queria. Aqui tá o dano pra quem queria. Matei de Litter, Blank, Guilty, Skart e Neuer. Primeiro boss e Axis que eu derroto. Interessante. Mais alguma composição que vocês querem que eu tente aí, galera? Lembrando que o dano da Elegre foi bem baixinho, né? Isso porque ela tá sem Overload, hein, gente? Ela tá sem Overload. É pra dar Overload nela? Se sim, quais peças eu começo primeiro? Vocês sabem aí já? Já estão com a ideia de como é que funciona? Tá. Qual que é a formação? Skart. Tá. Skart já tá aqui já. Todo tiro é bem-vindo. Melhor priorizar capacete, creio. Capacete, tá. Skart BS dá. Tia Modernia Elegre Douro. Tá. Tia. Modernia Elegre Douro. Cadê Modernia? Modernia. Então tá, então vê. Skart e Tia Modernia Elegre Douro. Tá, tá aqui. Vamos lá então. Fazer um mock battle. Vamos ver como é que vão sair essa formação aí. Vamos lá. Ei. Ei. Eu tenho que manter a minha Tem que proteger a minha tia, né Que a tia, além dela provocar Ela é glass cannon Então ela morre muito fácil Então ela morre muito fácil Se você não tomar cuidado Ah, tem que nem aconteceu agora Nem aconteceu agora, perdi a tia Mas acho que dá pra ganhar ainda Acho que dá pra ganhar ainda Se eu não matar a minha moderna também Safado do caramba aqui Olha, velho Ele atacou alguém ali, hein Todo tiro é bem-vindo Tá, vou fazer o tiro ali então Eu tava querendo guardar Esses tiros maiores aqui Pra quando eu estivesse fazendo live mesmo Né Beleza, deu certo Eu acabei não vendo ali o dano, né Eu sou uma mula Vamos de novo Acabei não vendo o dano Era pra ter visto qual que seria A prioridade de dano ali Animal Vamos de novo Essa pessoa tenta proteger A Tenta proteger mais uma mulher aqui Pra não Sofrer muito não Ah, vai tia Vai tia Vai tia Ela causa mais dano Se acertar o núcleo também, né É o que tá parecendo Ah, não deu pra proteger a tia 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 morre muito fácil, cara Tia morre muito fácil Tá louco Ei Volta Opa, Roberto Silva Bem-vindo, cara Bem-vindo à live aí Obrigado pelo like, mano E boa noite, cara Fique à vontade aí, viu A Moderna e a Scarlett Elas ficaram pau a pau aqui de dano A Dorothy bateu 17 milhões também, ó Não tá ruim, não Né Já a tia foi pro Vasco É Deixa eu dar o Quick Battle aqui Só pra Pegar o que eu preciso aqui Beleza Você tem mais algumas formações aí Pra testar, gente? Enquanto isso eu vou mexendo Nos equipamentos dela aqui, cara Priorizar o capacete, né Tem que ter munição OL, né Pra ela Espero que eu consiga pegar De primeira também Esses negócios, cara Fazer os testes que ele pediu aqui Tá Vamos lá Dorothy Eleg Não sei se é essa formação que ele quer Dorothy Eleg Summer Unease Summer Unease Scarlett e Privatty, tá Scarlett e Privatty Tá Dá essa formação que ele quer, né Vamos lá, então Mark Battle Já vamos fazer os testes aí, hein Os testes que o Ronaldo mandou, hein Vamos lá Ah, rapaz, velho Deixa Se deixar no automático aqui O negócio já sai Burstando tudo, velho Meu Deus Defende 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 Ok Vá Nossa Minha Scarlett Precisa muito de um up, velho Minha Scarlett Precisa muito de um up Vamos lá Ah Deu Primeira formação aí Deu certo Vamos ver os resultados aí Vamos ver Ok Aqui, ó A Dorothy teve um desempenho bom aqui 15 milhões E a Summer Unease aqui Obviamente teve 23 milhões aí De dano Minha Scarlett deu 14 milhões Eu preciso fazer ela comer mais arroz e feijão aqui A minha leg já deu um dano bom aqui Deu 8 milhões de dano Ela deu, cara Deu 8 milhões Foi uma melhora absurda Comparada a outra vez aí Vamos ver aqui Time 2 Nossa, velho Time 2 Dorothy Olha a Dorothy Dorothy Noble 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 Summer Unease Scarlett Private Ah, tá, tá, tá Entendi Pra comparar se é melhor, tá Se é melhor que a Se é Tá Eu tenho que ver Como é que tá Minha 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 Dorothy Summer Unease Scarlett E a Private Bom, é claro que É Eu acho que a Eleg vai se sair melhor Porque Eu não trabalhei muito Na minha Não trabalhei muito Na minha Novel Não, hein Só que já tá até faltando equipamento Nela aqui, cara É nível 1 Também Óbvio Apenas por causa disso aqui Ele vai se sair bem melhor, né Deixa eu ver Quanto que é Deixa tudo nível 4 aqui Só pra ter Alguma diferença Só pra ter uma diferençazinha Melhor aqui Vamos lá Vamos ver Só pra ter uma diferençazinha Porque ó Eu só usei bem pouco Essa personagem Eu até tirei As skills dela Porque eu não tava usando mais ela Até tirei As skills dela Vou deixar nível 4 Tudo ali Só pra testar Bom, é Bom, é A Eleg já é melhor Pelo fato de já começar Burstando, né Tem esse detalhe também Já começa com um Burst Na nossa cara Já já Vamos lá Vamos lá Proteger dos tiros Vamos lá Você deve perseguir Você é o Confer Você é o Confer Perdi a Dorothy Todas recarregaram Ao mesmo tempo E eu perdi também A minha Ah, tá quase Tá quase Tá quase Meu Deus do céu Nossa Peraí Dá retry Dá retry Isso aqui foi feio Dá retry Dá retry Deixa eu Deixa eu controlar A Summer Anise Aqui Comandar a Summer Anise Aqui Bom dos tiros A Summer Anise Que os projetos Dela vão tudo Pro 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 Bicho aqui Esqueci o nome dele Blacksmith Vamos lá Nossa, velho Nossa, mano Perdi minha Scarlet mesmo Fala pra vocês que minha Scarlet precisa de arroz com feijão, velho Autos feio aqui, hein Autos feio Autos feio aqui Autos feio aqui, vamos lá Agora vai dar bom Mas tem que tomar mais cuidado com o dano que esse bicho causa aí Ah Não pode deixar esse dano aqui acontecer, velho Ah, tá quase Vou matar esse vagabundo Aí, foi Bom, tá aqui A minha Summer Unease teve 30 milhões aí Né, não sei se ela, esse cara deu 18 milhões E a Dorothy deu 14 milhões A Dorothy ela deu 18 milhões outra vez Então o buff da ELEG realmente funciona Né, a Nova não teve muita eficiência aqui, que vocês podem ver Mas foi isso aí que aconteceu Né, esse é o resultado Eu acho que a ELEG tá melhor Né, especialmente porque a ELEG já começa postando Então isso daí Já dá uma vantagem maior sobre a nova Eu acredito eu Ok Puta, eu fiz errado Peraí Melhor ir pra 2B Já te mostro já o O DG Já te mostro aí o EG Eu costumo usar esse time aqui, ó Pra 2B, ó Noise, Mast, 2B Modernia e Dorothy Mas se você quiser causar mais dano ainda Pra Pra sua 2B Você tem que buildar a A Query Essa menina aqui Que ela também aumenta Ela aumenta aqui o HP máximo, ó E quanto mais HP máximo a 2B tiver Mais dano ela causa Então é essa a formação que você deve usar Se você não tiver Tipo, você pode Se você tiver a A Mary De verão A Mary de verão Você usa ela aqui no Burst 1 Tá A Age Ela pode ajudar Caso você não tenha a Mast Mas essa aqui é a melhor formação que tem Pra 2B até o momento Tá Próximo time aqui é 3 Dorothy Eleg Dorothy Eleg Tá, muda aqui Cadê Eleg Dorothy Eleg Scarlet BS Cadê Scarlet BS? Tá aqui Scarlet BS 2B 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 Por que a 2B? Por que a 2B? Ela vai para o time 4 É para o time 3 Que deveria ir Que deveria ir Tá Vamos focar aqui O núcleo O dano de núcleo Aqui Ah, Dorothy Dorothy Doro Se proteja, Doro 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 Com você aqui A 2B aí Ok, eu não entendi qual que é o propósito da 2B nessa equipe aqui Alguém pode me dizer, cara? Que a Scarlet obviamente prevaleceu aqui A Scarlet e a Dorothy Só Saiu das duas aqui Eu fiz o time 4 Tinha que ir para o time 3 Que é Dorothy Eleg Scarlet BS Alice Privacy Qual que é a função desse time aqui? Eu não entendi muito bem Ok, vamos fazer o outro time aqui Que é o time 3 Que eu acabei pulando sem querer Dorothy Eleg Scarlet BS Alice Privacy Tá, então tem a Bota a Alice aqui E a Privacy Acho que a minha Alice Eu preciso botar cubo nela Essas coisas também, né? Vamos sem cubo mesmo Vamos sem cubo mesmo Mas eu tenho que Buffar mais a minha Alice Minha Alice não tá totalmente buffada Eu tô com os estados Tudo errado pra ela, cara Tinha que ser mais ataque Ah, não sei Deixa eu jogar com a Com a nossa Gamer Girl aqui Nossa, minha Dorothy Socorro Minha Dorothy Socorro Minha Dorothy Socorro Foi minha esbarricada Foi minha esbarricada Foi minha Dorothy Foi minha Dorothy Tem que tomar cuidado com a minha Dorothy Vamos lá Vamos lá É Ele errou aquela bomba Que é perfeita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É dor oi 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 minhas caras foi de base mas dá para ganhar oi em a galera foi pegou de novo é uma cópia também cara e passa um pouco dessa for todo mundo está querendo minha sorte aqui é a skate e adora se prevaleceram nesse time aqui viu qual a mesma na minha formação aqui né como a minha lista não tá bem buildada também Então ela não teve um bom desempenho No caso pra ela ter um bom desempenho Eu tenho que jogar com ela, né? Como não tá sendo o caso Ok, a última equipe agora que ele pediu Deixa eu ver Leader, Eleg, Scarlet BS Tá Ó Leader, Eleg, Scarlet BS Alice e Ex Ludmilla Botar Alice aqui, cara Botar Ludmilla aqui, cara Então tá Vamos lá Ex Ludmilla Beleza Ah, desculpa aí, galera Desculpa aí o erro Às vezes o mouse do Nick some, cara Aí fica foda de... I will light it for him Yeah You need a 5% Aaaaah Aaaaah I will light it for him I will light it for him Hey Agora vai, agora vai Agora deu certo Deu certo Deu certo Achei que ia ser o único cosplay da Axia Não vai, não vou fazer isso não, cara Se for fazer cosplay Eu vou contratar uma garota E fazer isso, cara Aí ela fica sentada do meu lado aqui Enquanto a gente joga Bom, esse time aqui Como vocês podem ver A Leader e a... Novamente a Scarlet Foi bem... Beneficiou bastante aqui do dano Deu 34 milhões A Ludmilla deu 19 milhões aqui, né Impressionante 19 milhões Alice eu não vou comentar muito Porque ela não tá buildada Mas eu acho que é uma formação boa também Deu 43 segundos de batalhas aqui, né Tô chateado aí com a... Com a Union Rage Minha mulher veio conversar Quando tava fazendo Tomar hit kill Nossa, mano Aí é... Aí é dose, hein O Rodolfo Bem-vindo à live aí, Rodolfo Então, esses todos aí Foram os testes Que o Ronaldo pediu, né Ó o mosquitinho vagabundo, mano Que o Ronaldo pediu sal